Oi gente, tudo bem com vocês? Tá começando mais um vídeo aqui pro nosso canal, hoje tá um dia frio, chuvoso aqui, tô até de casaco, gente Seja bem-vindo a mais um vídeo, gente, naquele like, vem no comentário do vídeo pra você não esquecer depois Comenta o que você achou do vídeo e se é novo, tá chegando aqui agora, seja muito bem-vindo, já se inscreve no canal E vem fazer parte da nossa família também, então é isso, meus amores, vamos ao vídeo A gente ia ciscar, não conseguiu ciscar, gente, porque o ciscador quebrou Então, gente, ontem meu marido capinou o terreiro, né? E hoje é um novo dia, gente, não deu pra ciscar, porque como eu mostrei pra vocês, o ciscador quebrou E hoje, gente, eu já vou tá gravando pra vocês um pouco da minha rotina, né? Do meu dia-a-dia aqui pra vocês Da minha vida simples, né, gente? É o que eu sou, é o que eu posso mostrar aqui pra vocês, tá bom, meus amores? Eu sei que tem muita gente que gosta, mas tem muita gente que critica, né, gente? E é sobre isso que eu vou tá falando hoje com vocês mais lá pra frente no vídeo, tá bom? Então, assista o vídeo até o final, gente, pra vocês não perderem, pra vocês entenderem, né, o que que aconteceu nesses dias Aliás, várias vezes, né, que a pessoa já comenta esse tipo de comentário nesse vídeo Não foi a mesma pessoa, tá, gente, que já veio comentando Só que dessa vez, eu decidi tá falando aqui pra vocês, tá bom, gente? Mas eu vou gravar logo um pouquinho da minha rotina aí pra vocês Um pouquinho do meu dia, pra mostrar, né, a minha realidade, gente Essa é a minha realidade, é o que eu vivo todos os dias, tá bom? E depois, gente, mais na frente, eu vou tá dizendo pra vocês o que de fato aconteceu Pra vocês entenderem, tá bom, meus amores? Então, gente, me acompanhem aí, né, tô agora dobrando minha cama Já fiz café, gente, já fiz merenda, já merendei As crianças já foram pra escola, meu marido foi pro trabalho E eu tô aqui, né, organizando a casa A Larissa Rebeca ainda tá dormindo, gente Como o dia hoje é chuvoso, com certeza ela vai dormir até mais tarde Só que eu já dei mingau pra ela, tá bom? Ela acordou um pouquinho cedo, dei mingau e ela dormiu novamente E esse sono eu sei que vai longe E eu vou aproveitar pra fazer as coisas de casa, né? Porque é melhor arrumar a casa enquanto ela tá dormindo Que daí eu fico mais tranquila E quando ela acordar, eu dou mais atenção só pra ela, tá bom, gente? E daí eu arrumei a minha cama Tô aí dando uma varrida no meu quarto, gente Pra deixar tudo limpinho E até fraudar as meninas, né, a fraude que eu tinha trocado dela à noite, gente Vou mostrar pra vocês O que aconteceu com o meu ventilador ontem, ó Ele caiu, gente, do banco quando eu deixo ele E quebrou Aqui, ó Quebrou a paga aqui, ó Quebrou, gente Não sei se dá pra inundar Gente, o plástico dele tá bem fracinho Bem fracinho mesmo Porque ele tem muito tempo que eu tenho o ventilador Muito tempo mesmo, gente Aí, só não quero dentro do nada Como posso dar a ver, tá assim, quebrou So cliché I see the sparks you throw my way I know your name is written on everyone's mind Your whole show is captivating me But don't think that I can see right through that disguise But when you got close to me, close to me You had me falling so hard, baby, hard, baby Yeah, now I get it You got heads turning, heads turning And you don't even try Well, would you look at that My glass is empty, glass empty How about I get another drink, baby, drink, baby Okay, I get it You got fire burning, fire burning Right there in your eyes So when you got So when you got So when you got This whole thing I like the way you look at me How about we just go with the phone Now you know I feel it too But I don't think this could be Something that becomes a thing Maybe just for tonight Then I'll be over you But when you got close to me, close to me You had me falling so hard, baby, hard, baby Yeah, now I get it You got heads turning, heads turning And you don't even try Well, would you look at that My glass is empty, glass empty How about I get another drink, baby, drink, baby Okay, I get it You got fire burning, fire burning Right there in your eyes Oh, yeah So cliche I see the sparks you throw my way I know your name is written on everyone's mind Your hope show is captivating me But don't think that I can't see Right through that disguise But when you got close to me, close to me You had me falling so hard, baby, hard, baby Yeah, now I get it You got heads turning, heads turning And you don't even try Well, would you look at that My glass is empty, glass empty How about I get another drink, baby, drink, baby Okay, I get it You got fire burning, fire burning Right there in your eyes Oh, and when you got This whole thing I like the way you look And me How about we just go with the phone Now you know I feel it too But I don't think this could be Something that becomes a thing Maybe just for tonight Then I'll Gente, terminou de fazer aqui o nosso almoço Eu vou mostrar aqui pra vocês O almoço aqui hoje Fiz aqui um arroz, ó Um arroz simples mesmo, tá, gente? E pra mistura Eu fiz steak de frango, gente E eu não cozinhei feijão hoje O almoço hoje vai ser bem simplesinho, gente Vai ser só isso mesmo O arroz e o steak de frango Nosso almoço de hoje já tá pronto É Quem pintou? Foi a mãe Foi você, mulher Foi você, mulher Ela tá com tanto carinho aqui E expõe a sua vida, né? Mostra a sua rotina Porque a gente sabe que a gente tá aqui Como dona de casa A gente ajuda tantas mulheres, né? Incentiva aí Outras mulheres a tá cuidando da sua casa Motiva, né? Motiva outras mulheres Ajuda muitas vezes a mulher Até sair de um estado de depressão Um estado de tristeza profunda, né? Porque ela vê que não é só ela Que a luta não é só dela, né? Ela vê que toda mulher tem uma luta E eu gosto de mostrar a minha realidade aqui pra vocês Assim, do jeito que ela é Sem inventar Sem criar história, né? Eu não sei até onde esse vídeo vai chegar Mas pra... Estou me apassando Pra acordar, menina Meu Deus Passou Pra quem não me conhece Meu nome é Leila Eu moro no interior do Ceará Moro na roça, gente Tenho uma vida simples Sou mãe de três filhas Três meninas Sou casada E sim, gente Eu gravo aqui pro YouTube Eu não trabalho fora, gente Eu só fico em casa Eu sou dona de casa integralmente E... Eu gravo a minha rotina aqui pro YouTube Porque eu gosto Porque eu acho que ajuda outras mulheres Incentiva outras mulheres A se valorizarem como dona de casa Como mãe Eu acredito que gravando a nossa rotina Incentiva a outras mulheres também Pra elas não se sentirem sozinhas Não se achar que estão sozinhas Como dona de casa Como mulheres Pra não se sentirem menosprezadas, né? Por ser dona de casa e mãe Gente, eu já me senti diminuída Antes, bem antes Muitos tempos atrás Muitos anos atrás Por ser apenas dona de casa Mas hoje Graças a Deus Deus me libertou disso Eu não me sinto mais menosprezada por isso Muito pelo contrário Eu me sinto muito importante, né? Porque o nosso papel de dona de casa É muito importante, gente E daí eu gosto de mostrar Minha rotina Minha realidade simples Aqui pra vocês Né? Aí eu coloquei aí no título É a minha rotina Dona de casa pobre Gente, dona de casa pobre Pobre de recursos financeiros, né? Porque realmente De recursos financeiros Eu sou pobre De recursos financeiros, né? Eu sou rica da graça de Deus Da benção de Deus Da misericórdia de Deus Mas de recursos financeiros, gente Eu sou pobre Eu não tenho recursos financeiros nenhum Né? E eu coloquei no título Rotina e dona de casa pobre É o que eu sou Eu não tô inventando, né? E daí a pessoa se incomodou, gente Por eu ser pobre Colocou lá que isso é muito feio Que coisa feia Colocar isso Que... Sabe? Então é a primeira vez Que esse tipo de comentário Vem pro canal Já é outras vezes E esse tipo de comentário Magou a gente Sabe? Que a gente Vem aqui com tanta alegria Mostrar nossa realidade Nossa rotina Aí a pessoa Te critica Porque tu disse que é pobre E ela diz Poxa, que coisa feia Né? É feio ser pobre agora? Gente, não é feio ser pobre O que é feio É se meter na vida dos outros O que é feio É não ter respeito pelo próximo O que é feio É você não ter educação Ser pobre não é defeito É ser sujo Né? É não valorizar As pequenas coisas, gente Porque as pequenas coisas É as que tem mais valor Né? Então me incomodou Não deveria ter vindo Talvez gravar esse vídeo, gente Mas... Mas eu senti que precisava, gente Porque isso tem que parar A pessoa tem que deixar de se incomodar Porque se a pessoa não gosta Simplesmente sai Não assiste o vídeo Não se inscreve no canal Né? Sai, vai embora Mas fica calado, né? Vamos respeitar o próximo Vamos respeitar a realidade do próximo, gente Essa é a minha realidade Eu não tenho outra Eu não posso chegar aqui E dizer Rotina de uma dona de casa rica Eu não sou rica de recursos financeiros Eu sou rica da bênção de Deus Sou rica da misericórdia de Deus Mas de recursos financeiros, não E eu não tenho vergonha de dizer isso pra ninguém Eu não tenho vergonha de dizer isso pra ninguém Então é por isso que eu gravo mesmo Vou continuar gravando A minha rotina, né? Eu não vou mudar nada Não vou inventar nada Eu vou ser aqui o que eu sou No meu dia a dia Pra vocês Porque eu sei que tem muita gente que gosta Muita gente que me acompanha Que não perde um vídeo Então eu sou muito feliz Pra essas pessoas que estão aqui comigo Que me aceitam do jeito que eu sou Porque a pessoa que não aceita o próximo jeito que ele é Tem que rever seus valores Porque às vezes uma palavra pode magoar muito o outro E você ganha o que magoando o teu próximo Com palavras feias Com palavras que machuca Então vamos ter mais empatia pelo próximo E gente E é isso gente Eu não vou continuar falando Eu vou falar só isso mesmo Eu tava aqui aproveitando que as crianças estavam dormindo Gente Pra eu vir falar aqui com vocês Não vou falar muito Não vou dar muito crédito Não vou dar muita atenção Muito ibope pra esse comentário Porém Senti a necessidade de vir gravar esse vídeo E desabafar um pouco com vocês Gente Pra mostrar Pra dizer que eu não tô nem um pouquinho preocupada Com quem não gosta da minha realidade Eu não vou inventar uma realidade Que eu não tenho Pra agradar a ninguém Tá certo? Então é isso Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Tá passando carro aqui direto hoje Gente É impressionante Tá difícil gravar esse vídeo Mas vai dar certo Essa é a minha realidade né gente Até esqueci O que é que eu tava De hoje é esse Eu espero muito que vocês tenham gostado Comenta aí o que é que você achou do vídeo Deixa um like Deixa um comentário E qualquer dúvida gente Também pode deixar aí no comentário Que eu te respondo Tá certo? Um beijo pra vocês E até o próximo vídeo Se Deus permitir Tchau